Olá amigos, eu sou o Torino Marques, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Veja os destaques desta sexta-feira. Dia do servidor público, profissionais prestam atendimento com qualidade e simpatia. Doação de sangue, servidores da Assembleia Legislativa do Espírito Santo participam de campanha para abastecer estoque do Emois. Tribuna Livre, deputados querem CPI para apurar novo contrato de duplicação da BR-101. No dia 28 de outubro, próxima segunda-feira, se comemora o dia do servidor público. Parabéns, viu? Criada durante o governo de Getúlio Vargas, a data homenageia e reconhece o trabalho desses profissionais, que exercem papel essencial na garantia de serviços e direitos fundamentais à população. Vamos conhecer só um pouquinho desse trabalho? Vamos? Vem comigo, na reportagem de Gabriela Mignone. Gabi, é com você! Quem chega na Assembleia Legislativa do Espírito Santo chega na Casa do Povo. É assim que Alzira e Cristina enxergam seu trabalho. À primeira vista, o que elas fazem pode parecer simples, mas suas funções carregam a essência do serviço público. Sempre trabalhei fora, onde eu trabalhava na escola também, e era também atendimento ao público, matrícula, e aquele dia inteirinho de ocupação. E a mesma coisa é aqui. Eu gosto quando tem uma pessoa que tem dificuldade, problema de vir para o setor, eu encaminho, eu acompanho, se der para acompanhar, eu acompanho a pessoa até o local, e sou assim, desse jeito. A Alzira trabalha há mais de 30 anos na casa. Já sua colega, Cristina, está na recepção há cerca de um mês. Para ela, o serviço público tem características distintas do setor privado. E é preciso empatia para lidar com todos que chegam a Alias. Tenho achado muito estimulante, né? Trabalhar com todo tipo de pessoa, orientando, indicando. É bem legal. E aqui embaixo eu consigo ver todo mundo, eu consigo conhecer como realmente funciona a Assembleia, né? Principalmente a Assembleia Cidadã, que até então, por trabalhar em setor fechado, eu não tinha essa ideia. E é muito legal. E é muita gente. Muita gente. Então, todo dia a gente recebe uma média de 200 a 300 pessoas. Assim como Alzira e Cristina, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo tem hoje quase 1.500 servidores ativos. Homens e mulheres que, como o próprio nome já diz, trabalham para servir a população. Atuam na defesa de direitos e na promoção da cidadania. Dentro da casa do povo, você tem que fazer esse trabalho não pensando na frieza do tratamento do serviço público. Então, eu sempre ensinei aqui, todos os meus estagiários, meus assessores que passaram por aqui, eu sempre falei, você é um servidor público. Você está ganhando para prestar esse serviço. Mas sempre que você for atender uma pessoa, se coloque do outro lado. Como você gostaria de ser atendido? Então, esse é o princípio nosso aqui do PROCON. E principalmente por ser uma casa do povo, quando a pessoa, o cidadão, chega aqui, ele não está entrando como se estivesse indo num PROCON comum. Ele está entrando no PROCON da casa do povo. Outro pilar fundamental do serviço público é a transparência das informações. Tudo o que acontece no plenário de Seu Cardoso é exibido e controlado pelo painel eletrônico. De lá, vai direto para o portal da transparência. Então, o cidadão sabe o que o deputado votou, quais são os projetos que foram para a pauta, quantos votos eles receberam por partido, por deputado. Então, isso é um reforço muito grande sobre a transparência dos atos legislativos. Luciano foi pioneiro na implantação do sistema eletrônico de controle do plenário. Nessa sala fica sua equipe, que faz todo o trabalho de controle e transmissão das informações. Independente de trabalhar há muito ou pouco tempo na casa, direta ou indiretamente com o público, o compromisso de servir a população é unânime e o resultado é gratificante. Muito legal, gosto muito. Muito feliz, gosto do que eu faço. Não tem rotina. Cada dia é um desafio. Como pessoa é muito gratificante, porque você consegue dar um retorno, você consegue realmente prestar um serviço público. Olha, neste mês a Assembleia realizou diversas atividades para marcar o dia do servidor público. Uma delas foi uma campanha para doação de sangue. Raquel Salaroli mostra para a gente agora. Essa não é a primeira vez que Fabiano doa sangue. Ele já faz isso há 20 anos. São 3 a 4 doações anualmente. O servidor da Assembleia tem o sangue O negativo, considerado universal, já que pode ser recebido por qualquer pessoa de qualquer tipo sanguíneo. Para Fabiano, doar é um gesto simples, mas de grande importância. Sangue a gente tem que ajudar o próximo, né? Você tem que pensar que muita gente vai depender da sua contribuição para se manter vivo, para conseguir fazer uma boa cirurgia tranquila. Isso me motiva, isso que faz olhar o próximo mesmo. Pessoas que colocam nos grupos de rede social, principalmente, falando que estão precisando de doação. Independente de ser amigo conhecido, 4 vezes, 3 vezes ao ano, eu estou fazendo a doação. André, que trabalha no cerimonial da ALIS, também é doador habitual. Assim como Fabiano, ele resolveu aderir à campanha de doação de sangue promovida pela Assembleia. Foi rapidinho, uns 10 minutinhos, sem dor, sem nada. É tranquilo, de antemão, já convido os colegas para se inscreverem. E vamos nessa causa que é muito importante, de suma importância. É a terceira vez que eu dou sangue, doar sangue salva vidas, né? É de suma importância. A ação faz parte das comemorações pelo Dia do Servidor, celebrado em 28 de outubro. Esse é o terceiro ano consecutivo que a ALIS promove a campanha, uma parceria com o Emois, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo. Para o coordenador do setor de qualidade de vida no trabalho da Assembleia, a adesão tem sido motivo de comemoração. Na realidade, eu vejo pessoas que estão doando pela primeira vez, outras que são recorrentes. Então, tem todo tipo de pessoas, mas todas elas com muita boa intenção de ajudar o próximo. E é um trabalho muito importante. Eu estou muito feliz de ver a participação do servidor, de ver que realmente são eles que vão fazer a diferença nessa ação. Então, está sendo muito bom, está sendo muito proveitoso a ação aqui dentro da Assembleia Legislativa. Sem dor, só tem uma pequena picada, totalmente insuportável. E o bem que você está fazendo supera muito o pequeno incômodo e o pouquinho de tempo que você perde aqui. Essa é uma iniciativa que salva muitas vidas. Bacana isso, né? Vamos agora mostrar o que foi destaque na tribuna das sessões ordinárias. É o quadro Tribuna Livre, com Vanderlei Araújo. Vanderlei, é com você! Olá, Torino! Vários assuntos estiveram em discussão durante a semana no plenário. O deputado Gandini, em discurso que contou com o apoio do colega parlamentar Alexandre Chambinho, defendeu instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os bastidores da repactuação do contrato de duplicação da BR-101. Fomos surpreendidos, deputadas, com a fala da ECO-101, que o TCU firmou um acordo de confidencialidade do novo contrato da BR-101. E que eles não podem vir a público falar do novo contrato. De um contrato, inclusive, que já deveria ter sido finalizado há alguns anos, porque não foi cumprido em nenhuma parte, nem 10% do que foi acordado foi cumprido. Isso não existe. Para mim, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu queria propor, inclusive, o deputado Chambinho, aproveitando, V. Exª fazer essa convocação, aprovar isso dentro da CPI que V. Exª preside. E, se possível, no futuro, a gente abrir uma CPI para apurar. Tem algo muito estranho nesse contrato. A temática ambiental também pautou pronunciamentos. Camila Valadão denunciou o que considera privatização de parques naturais do Estado. Irine Lopes afirmou que novo vazamento em poço de exploração de petróleo no campo de Iambu, em São Mateus, no norte do Estado, comprova, mais uma vez, que a empresa responsável não dispõe de condições para atuar na área. Se essa fosse uma atividade qualquer, nós teríamos dezenas, centenas de petroleiras pelo mundo afora, quando, na verdade, não temos, porque essa é uma atividade muito específica. E não foi a primeira vez que a CEA Crest criou problemas para o meio ambiente capixaba. A CEA Crest criou, no ano passado, em abril de 2023, um vazamento de mais de mil barris aqui em Linhares. E sabe quem teve que ser acionado para salvar o nosso Estado da calamidade ambiental? A própria Petrobras, o que demonstra que a Petrobras jamais deveria ser privatizada. A deputada Janete de Sá voltou a abordar tema relacionado ao feminicídio. Para ela, a lei que aumenta a pena para quem comete esse tipo de crime, não é capaz, por si só, de diminuir o número de assassinatos contra mulheres. Porque também, para que a mulher possa sair dessa condição, ela precisa, economicamente, poder suprir o seu sustento e de sua família, da família que constituiu. E muitas vezes a mulher volta, a mulher fica, por falta de não ter como suprir o seu sustento, de não ter onde morar e de não ter como suprir o sustento de seus filhos. Então, tudo isso é um conjunto de atitudes que precisam ser tomadas no sentido de tornar mais eficaz a Lei Maria da Penha e aí a gente, de fato, trabalhar, contribuir para reduzir os níveis de violência contra as mulheres que são ainda muito elevados em nosso país e especialmente aqui no nosso Estado do Espírito Santo. E já que falamos da semana, muito legal, vamos relembrar o que aconteceu por aqui durante os últimos dias com uma interpretação ímpar. É com você, João Galvani. Olá, Turine. Todos que nos acompanham aqui no Jornal Panorama, separei alguns destaques dessa semana para vocês. O Plenário da Casa aprovou cinco projetos de incentivo ao turismo e Una, por exemplo, ganhou o título de Capital Capixaba das Cachoeiras e Piuma de Cidade das Conchas. Três novas rotas turísticas foram reconhecidas, uma em Cachoeiro, outra em Guarapari e mais uma em Domingos Martins. Além disso, os deputados repercutiram sobre o atentado ao prefeito reeleito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta. Eles cobraram rigor nas investigações. No trabalho das comissões, a de Justiça aprovou o projeto que obriga as redes pública e privada de saúde a fazer o teste do olhinho. O exame ajuda a rastrear alterações que podem comprometer a visão. Já a Comissão de Cultura aprovou matérias permitindo que manifestações da cultura gospel e de religiões de matriz africanas sejam inseridas no plano estadual de cultura. Os reflexos do crime organizado na sociedade foram alvo do debate realizado pela Comissão de Segurança. E meio ambiente também foi assunto por aqui. É que os representantes das empresas Vale e Arcelor vieram à comissão que trata do tema e apontaram progresso quanto aos termos de compromisso ambiental assinado em 2018 para melhorar a qualidade do ar. Por hoje é só, Turino. Eu volto com você no estúdio. Até a próxima. Obrigado, querido amigo João Galvani. Até a próxima, viu? Olha, na segunda-feira, devido ao Dia do Servidor, teremos ponto facultativo aqui na Assembleia Legislativa. Então, a casa não funciona, inclusive o Espaço Assembleia Cidadã. Mas aí vem a Titina para dizer o que temos na agenda a partir da próxima terça-feira. Titina, é com você. Olá, Turino. Na terça, CPI dos maus tratos contra os animais vai a Marechal Floriano, na região serrana, para apurar a morte de um cão. Na parte da tarde, às três horas, tem a sessão ordinária com transmissão ao vivo aqui pela TV Assembleia. A quarta será o dia mais movimentado. Às nove da manhã, tem a sessão ordinária, sempre com transmissão ao vivo. Às duas da tarde, acontece uma reunião da Comissão de Meio Ambiente com a presença do secretário da pasta, Felipe Rigoni, para apresentar o plano de concessão de seis parques estaduais. Cachoeira da Fumaça, Forno Grande, Mata das Flores, Pedra Azul, Itaúnas e Paulo César Vinha. Às três, tem sessão solene em homenagem aos 200 anos de presença luterana no Brasil. E às sete da noite, acontece uma sessão especial para debater sobre a valorização dos profissionais da odontologia. Na quinta, a Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais realiza às nove e meia da manhã uma audiência pública para apresentação de um projeto piloto sobre castração de animais. Na parte da tarde, às três horas, a Assembleia promove uma sessão solene em homenagem ao Dia do Professor, que foi celebrado em 15 de outubro. Na sexta, não há nenhum evento previsto, mas a agenda de atividades da casa está sujeita a alterações e você pode acompanhar no site da Assembleia. Volto com você, Torino. Muito obrigado, Titina Cardoso. Olha, pessoal, o programa Panorama de hoje fica por aqui, mas continue com a nossa programação 24 Horas no Ar. Muito obrigado sempre pela sua audiência. TV Hales, 24 Horas no Ar para você, cada vez mais perto de você. E até a próxima semana com o Jornal Na Cidade, 8h30 da manhã. Panorama de volta às 10h. Tchau, queridos. Transcrição e Legendas Pedro Negri